Pergunta de Rodrigo Vieira de Ávila, Minas Gerais. Para que defender a autonomia do Banco Central para combater a inflação de preços administrados com alta de juros, como em 2015, por exemplo? Se isso não combate a inflação, isso aumenta o lucro dos rentistas da dívida pública. Também do Rodrigo Vieira de Ávila, por que o BC parou de divulgar o quadro 36, Títulos Públicos Federais? Também de Rodrigo Vieira de Ávila, Minas Gerais, por que o BC não divulga o nome dos detentores de títulos da dívida pública? Participação de Rodrigo Vieira de Ávila, que mandou várias perguntas aqui. Para que o BC tem que tomar emprestada a sobra de caixa dos bancos de mais de um trilhão, pagando-lhes juros altíssimos, quase meio trilhão de juros nos últimos quatro anos, se isso faz com que os bancos não queiram emprestar a pessoas e empresas a juros civilizados? Novamente do Rodrigo Vieira de Ávila, de Minas Gerais. Por que justificar essa operação de tomar emprestado a sobra de caixa dos bancos, pagando juros altíssimos, sob o argumento de combate à inflação, se a inflação caiu em 2017, abaixo da meta e tais operações continuaram acima de um trilhão? Pergunta de Igor. Participação de, de novo, Rodrigo Vieira de Ávila. Esse senhor é um grande fã do Banco Central. Como vai resolver o problema dos compromissos com o PL 9248-2017? Se ele apenas muda o nome das operações e as tira da contabilidade do Ciaf. Participação de Samuel e de Rodrigo Vieira de Ávila, de Minas Gerais. Atualmente é proibido ao BC emitir títulos, e o BC tenta driblar a lei com as compromissadas. O PL 9248-2017 não seria uma tentativa de legalizar tais operações? Pergunta. Talvez, se tivesse condições de responder sobre isso, porque, na verdade, sobre o PL 9248, porque ficou aí uma certa insinuação no ar, de que era uma maneira de disfarçar qualquer coisa. Não. E as outras perguntas... Está legal. O 9248, que eu entendo, é o PL do depósito voluntário. É o que nos permite complementar as operações compromissadas com outro instrumento e tornar, digamos, o Banco Central mais normal, como o resto do mundo. As operações... Isso não dribla nenhuma legislação. Isso, na verdade, nos permite que, quando há excesso de liquidez, ele seja depositado no Banco Central. Isso é absolutamente natural e normal. As próprias compromissadas, elas não driblam nada. Elas são lastradas de instituto público. Elas estão dentro da estatística, da dívida, etc. Então, está tudo dentro dos conformes. Então, na verdade, a única coisa que o PL faz é criar um novo instrumento. Esse instrumento complementa o instrumento que a gente tem hoje, tudo dentro da legalidade, tudo dentro da normalidade, convergindo para o padrão internacional. Presidente Ilan, doutor Fábio Araújo, gostaria de agradecer, em nome da CAI, de todas as senadoras e senadores aqui, a sua presença, com as suas palavras bastante esclarecedoras, francas, sinceras, que nos ajudam muito a entender o andamento da economia brasileira e, principalmente, da política monetária. Portanto, mais uma vez, pela sua sempre disposição em nos atender aos nossos convites e dou como encerrada essa sessão. Quando o Meirelles foi presidente do Banco Central, eu não era senador. Ele era presidente do Banco de Boston, foi eleito no Senado, eu não participei. O resultado não me agradou, porque o Meirelles se dedicou à moeda, ao extraordinário lucro dos bancos e, durante esse período, o Brasil se esqueceu do desenvolvimento industrial, esqueceu da sua economia. Depois veio o Tombini, eu estava aqui. Eu votei contra. Votei contra exatamente por essa preocupação exclusiva com a estabilidade da moeda e a despreocupação com o crescimento industrial e o emprego. Mas hoje a questão é outra. Em primeiro lugar, eu não entendo por que partidos estão encaminhando um voto. O voto é secreto, como no impeachment, é um voto de consciência. Então, não cabe encaminhamento. O encaminhamento é um despropósito. Mas o Ilan Goldfein é funcionário do Banco Itaú. Eu não sei como se vota no Ilan Goldfein. Nós temos que votar diretamente aqui no sistema do Senado ou podemos acessar o site do Banco Itaú e votar diretamente no Banco, presidente. Nós estamos colocando um representante da Febraban, um banqueiro para cuidar da economia brasileira. E o Banco Central é infinitamente mais importante que o Ministério da Fazenda. Mais um Bruçal.